Mas também vai ter campeonato brasileiro, ainda demora, ainda falta, é só na quarta-feira que vem, os times em grande maioria se reapresentando hoje. No nosso Giro de Repórteres, você já viu o André Cavalcante e ele volta agora com outras informações do Corinthians. André, espaço aberto pra você. Pois é, Daniela, esses jogos válidos pelas eliminatórias sul-americanas pra Copa na Rússia em 2018 influenciam diretamente o dia-a-dia de clubes brasileiros, como é o caso daqui do Corinthians. Isso porque Balbuena e também o Romero, dois jogadores paraguaios que fazem parte do elenco corintiano, os dois estão convocados pra seleção paraguaia e, portanto, muito provavelmente vão ser desfalques pro jogo da outra quarta-feira contra o Figueirense em Florianópolis. O Paraguai enfrenta na véspera, jogo do Corinthians na quarta, o Paraguai enfrenta na terça-feira à noite a Bolívia lá em La Paz. Então a logística pra eles voltarem da noite de terça pra jogarem na noite de quarta em Florianópolis pelo Corinthians vai ser muito complicada. E o Balbuena, inclusive, esse já tá descartado de vez, recebeu o terceiro cartão amarelo com a cumprissuspensão. Fica apenas a pendência com relação ao caso do Romero. Esses dois com relação à seleção paraguaia. Tem também o caso do Fagner, que está com a seleção brasileira, mas faz parte do grupo. A seleção brasileira vai enfrentar a Argentina, depois vai enfrentar o Peru. E esse jogo contra o Peru também é na terça-feira à noite. Portanto, pra ele voltar de Lima pra Florianópolis em menos de 24 horas, a situação vai ser muito complicada. O Fagner praticamente descartado pra esse jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a defesa corintiana, como é esse jogo contra o Figueirense, no lugar do Fagner, na lateral direita, deve jogar o Léo Príncipe. Garoto cria das categorias de base do Corinthians, tem apenas 20 anos o Léo Príncipe, deve substituir o Fagner. Na defesa, como o Balbuena está suspenso. E o Wilson também recebeu o terceiro cartão amarelo, a exemplo do Balbuena. Wilson também está suspenso. Portanto, a dupla de zaga corintiana será formada por dois garotos. O Pedro Henrique, que já vinha jogando algumas rodadas atrás. Pedro Henrique deve jogar ao lado do Léo Sanz. Uma cara totalmente nova nesse Corinthians. O Léo Príncipe já jogou, o Pedro Henrique também já jogou. Mas o Léo Sanz, um amistoso contra a OBC de Natal, tem apenas 17 anos e deve fazer a sua estreia em um jogo válido por uma competição oficial na próxima quarta-feira. O sistema defensivo todo do Corinthians, dos quatro jogadores ali, da lateral direita, os dois zagueiros e o lateral esquerdo, dos quatro jogadores, três devem ser muito jovens, tem até as idades deles aqui. Léo Príncipe, que eu falei, tem 20 anos. Léo Sanz, que vai jogar como zagueiro ao lado do Pedro Henrique, 17 anos. E o Pedro Henrique, com 21 anos, uma zaga bastante jovem, o único mais experiente ali, o Wendel. Para o técnico Oswaldo de Oliveira preparar a equipe, pelo menos tempo ele vai ter de sobra, nove dias até o próximo compromisso. Aqui atrás de mim, só para eu mostrar o que está rolando nesse exato momento. Uma atividade para dois grupos diferentes, treino de posse de bola, dois toques, nada muito revelador com relação à escalação. Mas é um treino que foge um pouquinho da rotina, já que o Corinthians está iniciando o seu trabalho de preparação. Normalmente, nesse primeiro dia de treinamento, os técnicos optam por trabalhos regenerativos com jogadores titulares. Eles raramente aparecem nos gramados, mas o Oswaldo de Oliveira até coloca os jogadores, inclusive alguns titulares, em campo para trabalhar com a bola. Mas, como eu disse, sem esboço ainda da equipe que pega o Figueirense e Corinthians. Chances claras de se classificar ao G6, para entrar no G6 do Campeonato Brasileiro. Um pontinho atrás ainda segue o Corinthians, o time comandado pelo Oswaldo de Oliveira. Segue ali na sétima colocação, um pontinho atrás. Já teve a confirmação dos entrevistados do dia. Serão esses três garotos, crias das categorias de base do Corinthians, que vão conceder a entrevista coletiva. O lateral direito, Léo Príncipe, o zagueiro, Léo Ciro, Pedro Henrique. Então, a gente volta dentro de mais alguns instantes, trazendo ao vivo essa...